Com a pandemia, a atenção para a saúde dos olhos aumentou e, consequentemente, a procura por procedimentos estéticos voltados para essa área também. A gente percebeu que agora na pandemia as pessoas ficaram mais em casa, elas tiveram mais atenção aos aspectos da saúde e também do corpo, que elas poderiam melhorar, aprimorar. Então, elas vêm buscando bastante a realização da blefaroplastia, que é a remoção do excesso de pele e de bolsas da região das pálpebras. Isso restaura a rejuvialidade das pessoas, às vezes melhora muito o campo visual, aquela sensação de peso que elas têm. Então, é uma das cirurgias que tem sido mais procuradas. A oftalmologista garante que a cirurgia é rápida. O paciente, geralmente, ele vem e passa por uma avaliação com a gente. A gente vai avaliar se, no caso dele, é só excesso de pele, se ele também tem aquelas bolsinhas de gordura, se o supercílio está na posição. A gente vai observar a presença de ruguinhas, a flacidez de pele e dos ligamentos. Então, tudo isso vai ser avaliado durante a cirurgia. Então, a gente vai indicar para esse paciente tudo que precisa ser corrigido, buscando um resultado bom para ele, em termos funcionais e estéticos. Esse paciente vai realizar alguns exames pré-operatórios, vai passar por uma avaliação aqui com o nosso anestesista. E a cirurgia pode ser feita aqui no centro cirúrgico mesmo do hospital. O pós-operatório também é simples. Os pacientes não reclamam de dor, eles reclamam, às vezes, de um pequeno desconforto por causa do inchaço. E, nos primeiros dias, pode ficar um pouquinho seco. Então, a gente prescreve lubrificantes, a gente prescreve pomadas, analgésicos comuns. E, geralmente, isso é bem tolerado. A gente pede para o paciente evitar esforços físicos, principalmente na primeira semana, né? E fazer bastante compressa. Aí, ele retorna no sétimo dia muito bem. Esse inchaço, ele vai reduzindo. No final do primeiro mês, a gente já tem uma melhora muito significativa. Os resultados definitivos variam de três a seis meses. Mas, além da estética, existem outros sintomas que também podem exigir uma cirurgia de reparo e que merecem atenção. O paciente, quando ele começa a sentir o olho vermelho, o olho arranhando, algum lacrimejamento ou secreção, provavelmente, tem alguma coisa que precisa ser avaliada nesse olho. Então, ele passa por consulta. O que a gente tem notado é que, principalmente nos pacientes idosos, ocorre o mau posicionamento da pálpebra. Ou a pálpebra, ela everte, ela fica para fora, expondo o globo ocular. Ou ela fica para dentro, com os cílios tocando os olhos. Muitos pacientes, eles têm cílios que já nascem posicionados para dentro do olho, tocando esse olho. Tem pacientes também que podem desenvolver uma obstrução do canal lacrimal. Isso acontece principalmente em mulheres mais idosas, mas pode acontecer em homens em qualquer idade. A gente percebe também alguns pacientes que, pela frouxidão ligamentar, processos que acontecem mais com envelhecimento, eles têm uma dificuldade de ocluir o olho, principalmente à noite. Então, todas essas questões, elas merecem ser avaliadas. E o paciente que tem algum desses sintomas deve procurar o oftalmologista especializado em cirurgia plástica ocular.